Produziu o seu milagre. Pobre até a metade do século XX, a Finlândia só abriu a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução. Uma revolução na educação, que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês. Todas as crianças passaram a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado. Mensalidades escolares não existem no país. O ensino é gratuito, desde o pré-escolar até a universidade. A diretora da escola fala que a base do milagre finlandês foi a inclusão social. Não podemos admitir que a qualidade da educação de uma criança dependa da condição econômica dos pais, ela diz. O segundo ato do milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor. Nesse país onde a polícia não pratica tirar o alvo com professores, o magistério foi transformado em uma carreira nobre. Os cursos de formação de professores foram levados para dentro das universidades. Ter um grau de mestrado é a qualificação básica para poder ensinar nas escolas finlandesas, até mesmo na educação pré-escolar. E um novo conceito de dignidade profissional dos mestres foi criado. O professor diz que o magistério passou a ter um alto status na sociedade finlandesa, que tem grande respeito e consideração pelos professores. O salário bruto de um professor primário é a metade do que ganha um deputado do parlamento da Finlândia. E no igualitário sistema finlandês, quem ganha mais também paga mais impostos. A valorização do magistério provocou um fenômeno paralelo. A carreira de professor passou a ser uma das profissões mais concorridas da Finlândia, à frente de cursos como medicina, direito e arquitetura. O terceiro ato do milagre finlandês, que levou o país ao topo dos rankings internacionais de educação, foi pensar fora da caixa. Os pouco ortodoxos finlandeses resolveram fazer o contrário do que o resto do mundo faz. Eles reduziram a carga horária de aula dos alunos e também a quantidade de provas na escola. A primeira lição é relaxar e ter prazer em criar e aprender. A prioridade é ensinar os alunos a raciocinar de forma independente e não a decorar fórmulas para passarem provas, diz a professora. Na escola, eles têm até aulas de inovação e empreendedorismo. A fórmula deu certo. O igualitário e eficiente sistema finlandês se tornou um dos mais celebrados modelos de excelência em educação pública do mundo e alavancou o nascimento de uma sociedade altamente industrializada, que projetou os indicadores da economia finlandesa para o topo das estatísticas mundiais. Os finlandeses dizem que aprenderam uma lição. A educação pública de qualidade, segundo eles, não é resultado apenas de políticas educacionais, mas também de políticas sociais. Um dos arquitetos da reforma da educação da Finlândia diz que o estado de bem-estar social, financiado pelos impostos, é fundamental para o sucesso do sistema. Porque além de garantir saúde e moradia aos cidadãos, também garante a todas as crianças condições iguais para um bom aprendizado. No refeitório da escola, a mesa é farta. O cardápio diário inclui um saudável buffet de saladas e legumes e também a opção de pratos vegetarianos. Nas salas de aula, professoras e assistentes dão atenção individual aos alunos que precisam de mais ajuda, porque os finlandeses acreditam que todos têm o potencial de aprender. Equipes de pedagogos e psicólogos acompanham cuidadosamente o desenvolvimento de cada criança. E nas escolas de todo o país, médicos e dentistas cuidam gratuitamente da saúde dos estudantes e vão cuidar do futuro do país. Ou, 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 ou... Ou, 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 ou... Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of, once in a lullaby, oh, somewhere over the rainbow. Oh, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Oh, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, when you dream of, then the dream that you dream of, once in a lullaby, oh, somewhere over the rainbow. It's the number of mel Armstrong, where it's behind me. I love this one.